Música Eu acho que todo o grupo está preparado, ciente, muito ciente da responsabilidade que tem E não tem que se mudar nada, maneira de jogar, nada Eles tem um futebol que é força e o nosso futebol é técnica Então é jogar o que nós sabemos jogar e a equipe está bem focada Agora é controlar a ansiedade, mais nada Música